Fala rapaziada, seja bem vindo para mais um vídeo pessoal, infelizmente é um vídeo trágico esse daqui Essas são imagens num dia antes com a gente fazendo uma gravação para o canal Boi Selvagem Pessoal, estava eu, o Boizão, a Júlia e o Xan A gente foi encontrar um boi que estava na areia morto já E a gente foi gravar um vídeo e enterrar o boi, ok? Lá a gente conseguiu encontrar o boi, nesse lugar pessoal tem duas praias, a gente foi mais para o canto direito Mas o dia seguinte foi a real tragédia, só que nós não fomos para o canto esquerdo que era a praia do lado esquerdo A gente foi lá, conseguiu enterrar o boi, a gente pegou, conseguiu gravar, fazer todas as gravações, tudo certinho E lembrando que nós estávamos com paz, entendeu? Só que o pior aconteceu No dia seguinte pessoal, eu estava no quartel, a gente recebeu uma chamada de um pescador Que encontraram um corpo galera, isso mesmo, encontraram um corpo no mar E realmente foi surpreendente, porque um dia antes nós estávamos bem naquela região E o corpo foi encontrado na outra praia, se a gente tivesse ido na outra praia A gente teria visto aquela cena que foi bem forte Só que os bombeiros conseguiram ir lá e dar destino a essa pessoa E é isso aí pessoal, a gente faz conteúdo pra vocês Mas a gente também traz esse conteúdo meio que triste Porque a gente não sabe também o que aconteceu Então tomem cuidado quando vocês forem no mar galera Então tomem cuidado quando vocês forem no marzo Então vamos lá Então vamos lá